E a gente começa falando do crime passional ocorrido ontem na praia de Aruana, aqui em Aracaju. A jovem ferida pelo ex-namorado continua internada no Uzi. O crime aconteceu por volta das 10 horas da manhã do domingo, neste bar na praia da Sarney, em Aracaju. As câmeras do estabelecimento flagraram o momento da fuga de Moacir Horácio, de 48 anos. Acusado de atirar na ex-mulher, a técnica em enfermagem Itamara Ernestina Amaral Santos, de 26 anos, e matar Manoel Júnior. O cenário mostrava que foi uma ação planejada. Ele teve o cuidado de chegar até lá, esperar um momento oportuno, já arramado, para efetuar os esparos. Durante o depoimento gravado pela polícia, Moacir Horácio confessa o crime e diz que foi até o local para matar a ex-mulher e quem estivesse com ela. Sorrindo, ele diz ao delegado que não sabe quem era o rapaz que matou. E o cara você não sabia nem quem era? Nem quem era. Segundo o delegado, depois de cometer o crime, o acusado foi comemorar. Moacir Horácio foi preso no bar dele, no povoado Moussouca, em Laranjeiras, bebendo com outras pessoas. Ele é dono da homicidia lá. Quando chegamos ao local, tinha mais ou menos umas 50 pessoas fazendo uso de bebida alcoólica. Ele, inclusive, como se estivesse comemorando alguma coisa, que eu não sei se era um homicídio ou se era uma festa no local. Mas ele estava bastante tranquilo. Eu tive até dúvida se era ele mesmo, pela forma que a gente visualizou ele. Realizamos a prisão. Ele tentou fugir na hora, tentou sair, mas estava bastante embriagado. Nós realizamos a prisão e caminhamos ele para fazer o flagrante. De acordo com o delegado, Moacir e Itamara tiveram um relacionamento há cinco anos. O casamento acabou há dois meses, depois que ela descobriu que ele tinha outra mulher e dois filhos. A vítima que morreu não tinha, não conhecia ele. Ele não conhecia a vítima, viu aquele dia, nunca tinha visto a vítima. A vítima morreu de graça, não tinha nenhuma relação com ele. E com ela a vítima tinha uma relação há pouco tempo. Como é que pode, né? Olha, a mulher baleada está internada na ala vermelha do Hospital de Urgências de Sergipe. De acordo com o boletim médico, ela está consciente e respira espontaneamente. Foi submetida à drenagem no tórax e tomografia e está sendo acompanhada por neurocirurgiões.